Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papai Blocks Games Hoje a gente tá aqui na corrida Pra ficar com o Crush de compaí Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Papai Blocks Games e hoje A gente vai ter um desafio, gente Essa menininha aqui, ó, tá sofrendo bullying E ela quer ficar com o Crush Né, Sarinha? É, o Botafone Nossa, que feia, você não tem nenhuma chance De ficar com o nosso Crush Tadinha, né? Mas pra ajudar A gente, ela encontrar o Crush Dela, Sarinha, o que a galerinha tem que fazer? Tem que se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo E deixar o like Blocks, vamos lá, Sarinha? Vamos lá, a gente vai deixar ela Bem bonita pra gente mostrar pra Pra levar pro Crush, né? Não, não, pra mostrar pra essas garotas Ah, tá, é Quem é a poderosa aqui? Olha, já tá melhorando, ó, a Diamante Olha, ó, já veio um garoto aí de olho nela E aí, garoto Você não é minha crush não, garoto Então sai fora, eu vou derrubar ele dali Vamos lá Ih, ele quis outro, Sarinha Nem quis saber de você Nossa, olha só Meu Deus Hum, vamos lá Shopping, fala pra eu ir pro shopping Vai pro shopping? Gastar o quê? Cabelo? Não, ou olho isso? Qual tipo de olho? Eu quero um olho vermelho Vermelho Meu Deus, será que o crush vai querer isso? Vamos lá, agora sou eu, gente Mas tem que ajudar ela Vamos lá Ó, um cabelinho Uma blusinha bonitinha, gente Esse cabelo aqui não Ai, tô fedorenta, gente Tem que pegar uma saia limpa Ai, peguei Olha, Diamante Vamos lá, vamos lá Mais Diamante, gente Diamante é bom Porque todo crush gosta, né? Diamante, né? Ih, uma roupa fedorenta ali Não, não quero não Quero sapato E quero uma bolsa Vamos lá Com meu olho vermelho Vamos ver até onde a gente vai Aquele outro ali, interesseiro Ficou lá a primeira menina Ah, interesseiro Vamos lá Vamos lá Para de fazer bullying com ela Vai lá, Sarinha Vamos lá Eu vou mostrar Vamos mostrar pra essas meninas aí, ó Vamos lá A gente tem que chegar no crush Olha, o garoto Sarinha, você pegou uma saia fedorenta? Não, não O garoto tá pedindo o quê? Sapato Sapato Eu, hein Sai fora Olha, agora a Sarinha tá cheirazinha Ah, vai pegar uma roupa fedorenta Ai E ele ainda quer, né? Ainda isso O Gil tem a outra, Sarinha Meu Deus Nossa, o pessoal tá na seca mesmo, hein? Olha, meu Deus Tá faltando a menina aí, né? Uma câmera Olha, uma câmera Olha Olha, tirou até foto Meu Deus Foto embaçada Vai botar no Instagram, lá, ó Vamos lá Pega isso e pega uma chave Pegou uma chave E o crush dela tá lá em cima Tá esperando por ela Chegou E olha E olha aquelas que fizeram Olha aquelas que fizeram bullying com a gente Ih, tá tudo morrendo de um De inveja ali, ó Engole, né, Sarinha? É sim Que? Ah, quero tirar a Frozen Olha Tirar a Frozen Ai, tirou a Frozen Uh, nova skin Continua, né? Vou continuar, né? Agora a gente tem a Frozen Então vamos lá Vamos lá, agora sou eu Vou mostrar pra essas meninas Que não é assim que se faz música Agora vai virar uma Frozen, gente Ali, ali, olha O bastão da Frozen Ai, vou pegar o bastão da Frozen Congelar essas meninas feias aí, ó Ficar rindo dela Olha o garoto De olho no bastão dela, ó Já veio voando É, já veio voando O que é isso? Vou pegar uma saia fedorenda Pra ver se ele quer Olha aquele garoto Olha a camisa da Frozen A camisa da Frozen Vamos lá Let it go, let it go Eu quero os sapatinhos da Frozen Não, papai Você não pegou outra saia Ah, não Eu queria o cabelo agora Uh, agora estou uma Frozen, gente Estou uma Frozen Meu Deus Chave andadora, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ê Ai, olha Olha a Frozen Ah, mas esse garoto também interessado Porque se eu não fosse Nem ter ele É, se não fosse a Frozen Interesseiro do caramba A carinha da outra lá de raiva É Vamos lá, isso As meninas malvadas Fazem búlico Ali, ó De olho na minha saia Fica fazendo búlico Sai, sai, sai Com as meninas Ah, aquele nosso crush Você lembra que era ele? É Meu Deus Meu Deus Ela não quis mais ele Agora está atrás dela Olha O irmão gêmeo dele Meu Deus Olha O irmão trigêmeo dele Viu atrás Meu Deus Eu não quero mais vocês Agora vai ser o gêmeo Olha O gêmeo do primeiro Eu não quero mais vocês Eu quero coisa nova Sai de cima Eu vou tirar uma foto Ah, os olhos e os meus pés Vamos lá Eu quero um crush novo Eu quero um crush novo, gente Vamos lá Olha Eu tenho uma chave Mas eu vou assim mesmo Uhul Vamos lá Vamos lá Vamos lá, gente Agora Vamos lá Essas meninas Essas meninas Eu vou mostrar Vamos ver o poder Perdão de congelar Lourenta É saia É saia Cabelo Não Ai, o outro Pegar a Josalinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu quero aquele lourinho Agora Eu quero coisa nova Tá vendo aquele lourinho De rosa Decora esse cara Decora, tá? Só decora esse cara Tá bom? Tá bom Vamos lá Que paixão A Manuela A Manuela A Manuela Que Manuela? Que Manuela, Sônia? Isso é Manuela? Não Isso é a Manuela 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 Vamos lá Sou eu? Aham É você Vamos lá Não, sou eu Vai lá, Sônia Então Então Decora, né? Aquele lá Cara de rosa, né? É, vamos ver se ele vai estar ali Já larguei ele, gente Tô atrás de outro, gente É, eu não tô gostando Desses crush, não Que tô arrumando Ih, as invejosas Tá aqui, olha Que isso As invejosas Tá aqui sujando, Sarinha Deixa não, Sarinha Olha O outro ficou com ela Tá invejosa É bom que extraiu ela, né? Ela ficou pra trás Não fez nada com Sarinha Ih, meu Deus Já veio o crush Ai Ai Olha a invejosa Que invejosa, gente Sujou Olha o de rosa ali, Sarinha Viu o de rosa? Ela vai ligar atrás Agora eu quero ver ele Queria fedorento assim Nossa, tudo cheia nele Tá bom Tá, decora Decora agora Esse cara de branco De camisa branca Não, ele vai estar lá ainda Vamos lá Vamos lá Essas meninas invejosas Elas estão ali Me esperando, Sarinha Estão ali esperando Eu quero atrás do meu crush Essa menina Não deixou nem namorar, gente Vou pra lá Uh, enganei ela Ah, outra Vou jogar pra cá Ah, ficou com o crush Ah Não Eu distraí ela, Sarinha Eu sou que nem Ronaldinho Gaúcho Olha pra um lado Vou pro outro Ó, ó, ó Vou pra cá Ah, ficou com o crush Distraí mais uma Eu agora vou pegar essa chave Uh Agora aquele lourinho lá Sai do meu pé, Carrapato Isso aqui é de rosa Ih, o menino me bloqueou Ih, a dançaneste Toma, toma Toma, toma Toma aí, ó Todas gêmeas, né Todas iguais Vai lá, Sarinha Mostra pra essas invejosas aí Como é que é Ó Vamos lá Volta aqui, Sarinha Porque você anda Você anda Fui Ó Uh Ó, ó, ó Pegou O outro aqui Oi, gato Ai, meu Deus Já veio na cola Ih, ela se distraiu lá Dá pra ter que pegar o cabelo, Sarinha Dá pra ter que pegar o cabelo lá na frente Cuidado Ó Ih, lá vem o outro pegajoso Ah, não Ih, foi pro lado dela, Sarinha Não era Não era Não era Pega o cabelinho da Frozen Frozen fedorenta pra lá Aqui, aqui Ai, meu Deus Perdeu E o cara nem quis sair de lá, Sarinha Então o filho diz que você tá Ó Desmistei ela O cheiro tá tão ruim O cara tem nem descer, Sarinha Mas gente, eu tenho um dia Diamante Eu peguei diamante Olha, eu tenho 72 diamantes É, mas o cheiro tá brabo Ih, vamos lá Fazendo bullying Meu Deus A gente tem que conseguir aquele lourinho É o gato dos sonhos dela, gente Vamos lá Não, ajuda aí, gente Deixa bastante like aí Vamos lá Vamos lá Comenta Você vai conseguir, Sarinha Fala assim, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Olha, olhou pra um lado Olha, Neymar Olha Neymar 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 vai pra um lado Ele vai pro outro E engana ela Ó Olha o pegajoso ali Já tá ali, ó Deixa eu até vir pra cá Não veio não Ah Boboca Pensou que me enganava, rapaz Mas, tipo, ela te molhou Molhou? Molhou? Pegou ainda? Ah, que isso Olha, não quero saber da minha sainha fedorenta Ah, essa aí veio, Sarinha Olha Olha, distraí ele lá Ah, aquele lourinho tá difícil, gente Tá difícil Meu Deus Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra conseguir Daniela Melina A Melana Melina Melina Que melina é essa? Ah, a Branca de Neve Branca de Neve, Sarinha Que isso? Eu Pronto, não conseguimos Ah, ele tava ali Vamos lá, gente Agora a gente vai conseguir esse lourinho Esse lourinho dos sonhos dela Mas tá difícil Ela é muito fedorenta, gente Tá difícil tirar esse cheiro dela, gente Ajuda, gente Vai tomar banho Pra ver se ela toma banho, gente A varinha, Sarinha A varinha, a varinha A varinha que transforma Cuidado, Sarinha E aí, garoto Tô bem beijinho no ombro Cuidado com a saia, fedorenta Vai lá, Sarinha Pegou a chave Pegou Pegou o cabelo Ui, bonito Não, não Desvia Olha Vem o pegajoso Oi, amiga Beijo no ombro Agora, será que vai Ih, só tem uma chave Ai, não deixou Ah, mas mesmo assim foi Vamos lá, gente Esse crush aqui é o mais difícil, gente Não, gente Consegui Eu acho o loiro já Ou não Não sei Chega lá em cima, né Não chegou ainda Vamos ver Se esse lourinho Tá valendo a pena mesmo, gente Porque o rapaz A gente fica nem uma semana com ele Tá vindo tudo atrás Eu não gostei de nenhum deles, gente Mas eles vêm atrás Não sei porque Olha, olha quantos Meu Deus Que pegajoso Olha Meu Deus Eu queria a máquina agora pra tirar foto Mas não tem Vem com essas enviajosas aí Tira uma foto Olha Pra registrar Escarrapato Sai Meu pé Seu chulés Vamos ver se eu vou pro meu crush Ai, quase Quase Ai, gente Vamos lá Será que agora, Sarinha Você consegue? Será que você consegue esse crush dos tanhos dela, Sarinha? Perdeu o sapato já, Sarinha Meu Deus Vai pisar na lama agora Meu Deus Lama Ai, meu Deus Pisou na lama Ai, Sarinha Cuidado com a lama, Sarinha Olha Olha Cuidado, Sarinha Com a saia Sai da lama Cuidado com o seu tenitinho do Oriente aí Pé chave Eu nem preciso de você, na verdade É, vem o outro pegajoso Ai, meu Deus Sai, gente Sai, Pou Feio Ai, se a pessoa não sabe Não sabe levar ou não, gente Mas, gente Se vocês gostaram do vídeo Escrevam aí nos comentários Isso aí Mas, então foi isso, pessoal E espero que você goste do vídeo Já desbloquece Tchau Tchau, pessoal Até a próxima Tchau Sarinha Blox Games Pura emoção Sarinha Blox Games É o canal da diversão Sarinha Blox Games É pura emoção Sarinha Blox Games É o canal da diversão Sarinha Blox Games